Olá galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui num local muito legal, tá? Viemos conhecer o Parque Eduardo Guimli aqui em Laranjeiras, situado aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Um local muito agradável, um parque natural, tá? No meio da grande cidade aqui da zona sul, no meio dos prédios, a gente tem essa área verde, essa área preservada aqui no Rio de Janeiro, tá? Uma experiência pra você trazer seus filhos, trazer seus netos, trazer as crianças pra brincar. Seu pet também é bem-vindo aqui nessa área, uma área muito interessante aqui, situada na zona sul do Rio de Janeiro, tá? Então vocês vão ficar com algumas imagens aqui. Próximo do bairro da zona sul, a gente consegue também ter os bairros bem acolhedores aqui próximos, como Largo do Machado, Catete. Todos são bairros vizinhos aqui a Laranjeiras e bairros muito legais, marcados pela gastronomia, por pontos muito legais de boemia do Rio de Janeiro. É aqui nesse bairro, então se você gosta desse tipo de evento, de curtição, venha pra cá que você vai aproveitar de verdade, tá? Esse parque, ele é bem conhecido também por todos os animais que estão aqui no ambiente, como patos, gansos, marrecos e vários bichos aqui, né? Seu pet também é bem-vindo pra estar aqui curtindo, brincando. E uma notícia que foi muito requisitada aí, muita gente falou, foi a morte do Romeu, um pato aqui, que vivia aqui nesse local aqui no Eduardo Guilherme, que era muito querido pelo pessoal aqui, o pessoal brincava com ele. Era um pato de estimação do parque e infelizmente foi assassinado aqui, né? Mataram um rapaz aqui, não sei se é um morador de rua, alguma coisa, acabou matando ele. E teve uma repercussão pra caramba aqui nessa área. E essa área aqui foi, entrou no nosso radar devido a isso. A gente descobriu esse ambiente e descobriu que existe esse parque aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Que é uma coisa que a gente mesmo da Aventura Carioca não sabíamos. Então, a gente ficou impressionado com o ambiente, muito legal. Então, aproveite pra vir aqui ao parque Eduardo Guilherme, tá? Fazer um piquenique, fazer uma festa. A gente também, um chá revelação que tava tendo aqui. Você pode fazer vários tipos de eventos aqui, então vai ficar ao seu critério, tá bom? Esse vídeo foi muito legal, a gente gostou muito de vir aqui. Conhecemos outros bairros também, bares aqui, botecos, tá? Então, se você tiver interesse, vem aqui na Laranjeiras. Tem um estacionamento próprio aqui, não é pago, tá? É gratuito, só que tem vagas restritas. Se você puder vir o mais cedo possível e um tempo melhor, né? A gente veio pra cobrir pra vocês. Mas se você puder vir num sol mesmo, num tempo melhor, vai valer muito a pena. Se você vir com esse tempo bom, corre pra parar o carro, tá bom? Porque aqui são vagas restritas. Então, muito obrigado a todos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. O canal Aventura Carioca tá voltando a vir forte aí. Se você não viu os últimos vídeos, vai tá aparecendo na tela aí, tá? Os últimos vídeos do canal, Penedo e Itatiaia, tá bom? Muito obrigado a todos, fui! E aí E aí E aí E aí